Galera, quero estar passando um recado rapidinho, você que está assistindo esse vídeo, eu te convido galera para você conhecer o meu novo canal, eu sou o Ronaldinho DH, é um canal de games, notícias sobre games e gravações de jogos com webcam, então eu te convido para você acessar esse canal, se inscrever lá e é nóis. Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu sou o... E galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Bom galera, já vem rolando aí alguns rumores do My Winter Car ou My Summer Car 2, né galera? Isso vem sendo falado há muito e muito tempo atrás e finalmente o Topless, que é o criador do My Summer Car, que na verdade ele é dono da Amistak Game, que vocês estão vendo aqui a capa do vídeo. O nome do canal dele aqui é Royal John Love, o canal dele vai estar na descrição desse vídeo aí que vocês estão assistindo para vocês conferirem. E finalmente ele soltou um vídeo onde ele mostra o My Winter Car, galera. Olha só para vocês verem, é um especial aí de Natal que ele soltou. Como nós podemos ver, aqui galera é o interior do carro. Eu fui mais a fundo para saber o carro que poderia ser, será que seria um outro Satsuma, que na verdade é o Datsun, a Sen, que ele não pode colocar o nome real. E eu achei essa conversa aqui galera, num grupo de Discord. E o próprio, o cara que fez essa conversa, ele mesmo deu a disposição aí da conversa para traduzir. A pergunta é o seguinte, o carro do projeto é um MK3 Cortina? Aí o Topless responde o seguinte, algo semelhante. Aí vem a segunda pergunta, que tipo de carro o Fletari terá, se não o Fendale? Aí ele falou o seguinte, não sei ainda, provavelmente há algum carro dos Estados Unidos. Na terceira pergunta ele fala, será que finalmente teremos mais peças de desempenho? Como camis, válvulas e talvez mesmos portas de cabeça de cilindro, mais agressiva no Fletari? Esses camis aqui, se eu não me engano, são os virabrequinhos, os balancinhos, algo do tipo galera. Continuando aqui, já que presumo que não seremos capazes de fazer nada parecido. Aí ele responde o seguinte, haverá uma ampla seleção de camis para escolher. Ainda não decidir sobre a portabilidade das cabeças e coisas assim. Na quarta pergunta, o que substituirá o Jones, que seria a motinha? Se alguma coisa irá. Ele perguntou se o que vai substituir e se existirá uma motinha. Aí ele falou o seguinte, acho que a Jones pode ficar como está. Na última pergunta, ele pergunta o seguinte, todos os carros de NPC continuarão iguais? E seria a inteligência artificial. Aí ele responde a seguinte coisa, alguns deles vão mudar. Em relação ao carro galera, que ele fala, que é um MK3 Cortina. Eu cheguei a dar uma vasculhada na internet e eu achei esses carros aqui. O que mais pareceu para mim foi esse carro aqui. Você imagina a gente ter um My Summer Car com um carro desse aqui. Que da hora que não vai ser, né galera? Eu cheguei a pesquisar sobre o interior dos carros. Eu coloquei aqui a MK3 Cortina. Vamos colocar aqui interior para a gente concluir aí. Galera, é muito semelhante. Espera aí, eu cliquei na foto errada. É essa aqui, ó. Como vocês podem ver, eu vou fazer uma comparação aqui com o vídeo. Olha aqui para vocês, deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. Olha aqui para vocês verem o interior. E olha aqui, ó. Muito, muito, muito parecido, galera. Vamos continuar aqui com o vídeo. Aqui, para mim, ele está meio que testando as forças, o desempenho do carro. O que eu percebi, galera, é que o volante é do My Summer Car. Já foi falado que ele ia usar a base do My Summer Car, né? Eu não sei se esse mapa aqui é o Pier Jave, né? Que é Aliuasca. Na verdade, o nome do mapa é Aliuasca. Aqui, essa parte do vídeo, eu tenho a sensação de ser a rua que nós saímos do lixão, galera. Como nós podemos ver, todos os ponteiros já funcionando. Aqui, ó, temos o medidor de combustível, temperatura do carro. Vamos continuar aqui. É um videozinho bem curto, de um minuto. Aqui, ó, ele colocou o nome como Rivel. Eu cheguei a procurar sobre esse carro Rivel, eu só encontrei, como se eu posso dizer, carrinho de brinquedo. Seria uma marca de carro, de brinquedo. Perdão, galera. Vou colocar aqui, Rivel Cars. Aí, ó, existe um site. Na verdade, não é nem Rivel, né? É Rivel. Então, eu descartei essa possibilidade aqui, desse nome aqui. E talvez esse nome, ele esteja dando aí pro carro. Como podemos ver, galera, temos as árvores aí, ó, que seriam aquelas, as limitações, né? E é só isso, galera. Aqui, ó, trabalho em progresso. Não tem mais vídeos. Esse aqui foi o único vídeo que ele soltou. Vou entrar aqui no canal dele, pra vocês verem. Que esse vídeo foi soltado há 17 horas atrás. E já tem 11 mil visualizações, galera. Então, eu peço pra que você deixe aí nos comentários o que que você acha, o que que você consegue concluir sobre essas coisas que eu falei. Eu, assim, sinceramente, eu tô muito empolgado, porque My Summer Car é um jogo que eu gosto muito. O meu canal antigo cresceu muito por causa do My Summer Car. Eu venho trazendo conteúdos de My Summer Car nesse canal novo. E, com certeza, eu vou trazer aí o My Winter Car ou o My Summer Car 2. Beleza, galera? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Não esqueça de compartilhar com um amigo. E quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui e acredita no meu trabalho. Espero que todos vocês fiquem bem. Aquele forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. E fui!